Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso, gente. Estamos aqui em mais um vídeo no canal. Tô aqui com os meus queridos amigos, Tauan. Tá lançando. Ele tá com pedaço de burro na boca. Opa. Ai, que c*** tava comendo burro na sacada. Eita, nossa. A Virgínia trouxinha de cabelo. Vai contar, vai contar. Enfim, tô aqui com o Karol Garcia. Eu. Tô aqui com a Virgínia Fonseca. E hoje, meus amigos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito top, né? Pra quem não assistiu o vídeo, eu comprei um carro. Eeeeeee! Eu estou botando um carro. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Já quero dar umas voltas. É hoje. É hoje. Já falou tudo. Já falou tudo. Hoje, gente. Já revelou, já revelou. Mas o que acontece? Hoje eu vou levar os meus amigos pra dar uma voltinha. E eles vão me avaliar dirigindo o carro. Ai, meu Deus. Ai, medo. Ai, medo. Vem com essa graça, não. Não, eu já dirigi com a Ana e ela, assim... Top, né? Fala aí. Não, é. Isso é mentira. Não, eu vou avaliar depois. Só no final do... Faz quanto tempo que você tem carteira, Ana? 18, 19, 21, 21, 22, 23, 5 anos. Ela faz tempo, né? Ei, ei, ei. Então faz tempo, então. Eu vou fazer a nossa comabra. Faz tempo, você não pega um carro ou...? Amiga, eu sempre pego. Tipo assim, não é toda semana. De vez em quando. Entendi. Mas eu sempre pego. Ou da minha mãe, do meu irmão, enfim, né? Não tá acostumada ainda. Tô acostumada. Tipo, eu vou na lagoa. Então, esse é o vídeo, gente. Os meus amigos vão me avaliar dirigindo o carro novo, tá? Vamos ver o que eles vão falar, né? O Tony vai junto pra poder gravar a reação deles, enfim. Eu vou fazer várias manuvas. Tô zoando, tô zoando. Eu vou andar pela cidade, vou... Enfim, aí vocês vão ver. Mas, então, deixa muito, muito, muito like nesse vídeo aqui. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve no canal pra gente chegar aos 2 milhões. Estamos quase tão compartilhando com os amigos, casar amigas com todo mundo, tá bom? Ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem os vídeos aqui. Sai vídeo da segunda, quarta e sábado às 7 horas da noite. Só vídeo top, só vídeo legal. Segue a gente lá no Insta, que a gente posta várias coisinhas pra vocês, ok? Esqueceu alguma coisa? Não. Acho que não, né? Começar, começar. É verdade. Deixa aqui nos comentários. Ideias de ver o que eu posso fazer com um carro novo. Olha que legal. Legal. Olha que legal. Alguém partiu de meu carro novo. Vamos lavar o carro novo. Eu vou ficar um pouco preocupada, mas... Ah, tem muitas ideias. Então deixa as ideias aqui que eu vou sempre ver, deixar o coraçãozinho pra vocês. E é isso. Vou até pegar a chave aqui, só um momento. Ai meu Deus, ela tá muito autorizada. Muito autorizada. Muito autorizada. E partiu. É disso que eu tenho medo. Vamos lá. Tá gravando? Não. Gente, já estou dirigindo aqui. Tá fazendo o exercício que atrasa, né? A gente tá muito tenso. Ela tá muito concentrada, né? Ela tem um pé meio fundo. Ela dirige um pouco rápido. Ela dirige um pouco rápido. Não, não é assim também não. Não. Quebra-mola, hein? Vamos passar pelo primeiro quebra-mola. Vamos ver como que vai ser esse primeiro quebra-mola. Nossa senhora. Ó. Vou dar uma viradinha aqui. Que ladinho. Que ladinho. Fez aquele movimento. Fez aquele movimento. Agora daquela acelerada. Nossa senhora demais, meu Deus. Ó, a gente tá chegando próximo à avenida super famosa aqui em Londrina, que se chama Janópolis. Olha ela, igual GPS mesmo. Próximo. Ó, esse quebra-mola aqui já é mais agudo. Ó, eu não gostei dessa parada brusca. Foi um pouco brusca, né? Desculpa. Eu não gostei muito dessa parada brusca. Olha o acelerão que ela dá pra ultrapassagem. Tô super aqui, ó. Vocês têm que analisar essas coisas, tá? Quem tá responsável por ver a seta é a Virgínia. Ah, entendi. São juízes de alto padrão. Olha só, essas paradas bruscas aí eu não sei se eu tô gostando, hein? Miga, você tá freando muito em cima da hora. Gente, que isso? A gente tá quase no fiscal do Detran. Não, acho que vocês são o pior. Vocês são o pior. Ó, aqui a proada. Cortou a curva na Moscone. Olha, você invadiu a pista e o CD. É, que mentira! Até antes de começar a gravar, a gente vou... Ó, vamos chegar no primeiro sinal aqui, hein? Nossa. Você fala lá, brusca, de novo menos sete pontos. Obrigada. Agora eu não fui profeta. Foi freando, foi bonitinho agora. Enfim, gente. Ah, gente, dirigir carro automático é fácil, né? É vida boa, vida mansa. Tem gente que não sabe, né? Olha o louco, mas é... Tá buzinando pra você aí, ó. Nossa, buzinaram? Mentira, buzinaram? Buzinaram? Você tava, acho que um pouco devagar demais. Ah, não. Não, gente, o sinal tava fechado. Ai, quando eu vou devagar? Dá uma filmada nesse lago aqui, ó. Olha o lago de Londrina, gente. Agora eu tô ficando um pouco nervosa. Por quê? Ah, não sei. Essa subida aqui é um pouco... É, essa subida aqui... É, essa subida aqui... Porque tem muitos carros. Então, e aí o que que acontece? Se você ficar muito em cima, o negócio é tenso, entendeu? O negócio assim não é muito legal, não. Paramos no morro. Sem descer o carro. Segura aí, Carol. Oi? Aqui esse morro é tenso. Estou só observando. Estou um pouco tenso. Esse morro aqui é tenso. Porque se descer já é. Parou no morro, ó. Ó. Sobeu direito. Aí sim é a hora. É, trem. Vocês estão escutando o barulho do motor? Esse é o motor. 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 Eu não aguento essa vergonha. Tá, agora, gente. Eu vou dar uma volta. Eu vou dar mais uma volta ali pra cima. E aí a gente já vai descer. Numa outra avenida também que é movimentada. É? E aí vocês vão analisando. Porque daí vocês tem que ver todos os fatos, né? Ó, 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 ó. Tá vendo? Tá cruzando. Tá vendo? Eu fui, eu fui o quê? Ajo. Foi, foi. Porque não deu certo. O carro não deu certo. E eu tava aqui, ó, prestando atenção em tudo. Em tudo. Ó, e agora a gente vai chegar perto de uma outra rotatória. Nossa, a rotatória é complicada. Rotatória. Ela corta, ela corta. Ela abre muito. Como, como fala? É, como faixa. Como faixa. Ó, 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 ó. Eita! Acelerou pra começar a sinal. Pelo amor de Deus. Ó, ó. Eita! É! Pelo amor de Deus. Tem que ser com a força pra morrer. E agora eu morrer. Tem que ser com a força do corpo pra não cair aqui, viu, rapaz? Aqui, ó. Agora eu vou virar aqui. Calma aí, viu? E aqui é exclusivo, a direita não é mais. Esquerda. Não. Ah, agora tá fechada. Fechou o sinal. Fechou. É. Ó, foi de boa. Por que você tá aqui não atrás? Foi? Ela tá fazendo graça. Meu Deus. Ó, essa rua aqui é muito buraquenta. Buraquenta, não. Buraquenta. Buraquenta. Nossa Senhora. Parei. Fui. Pelo amor de Jesus Cristo. Parei e fui. Igual terremoto. Ó. Ó o cruzamento, Ana Paula. Calma, gente. Calma, gente. Que eu tô no sinal. Vou parar. Depois eu... Agora vou. Agora vou. Eita. Ana Moscone. Gente do céu. É. Você vai chamar nota zero, viu? Não, desculpa. Era só pra fazer uma graça. Vai ser reprovada, viu? Era só pra dar uma arrancadinha. É um negócio de graça não, viu? Ana Moscone. Você é um negócio de graça? A fiscal aqui tá brava, viu? Desculpe. Tô tensa. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Tô tensa. Foi mal, mas agora ó. Estamos chegando próximo ao Lago Igapo. Já passou esse Lago Igapo atrás dele. Mas agora é o outro lado dele. Tá aguentando mais esse Lago Igapo. Tá aguentando mais, Vi. Ó. Eu tô observando a rota que você tá fazendo também, tá? É. É, eu tô fazendo uma rota diferente aqui, né? Diferenciada. Tô vendo que você tá dando seta, você tá apreendo direito, tô olhando pro lado. Olha. Eu tô apreta. Tô vendo tudo isso. Isso aí, ó. Tem que ficar muito atenta, tá? Meu pai nesse carro aqui ia sofrer. Porque meu pai não gosta de coisas que você pode passar. Ela acelera o carro, gente, pra brecar logo ali. Ó. Olha aqui, ó. Isso aqui meu pai não aceita não, ó. 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 Isso aqui não é assim. Tô parecendo um joão bobo aqui nesse banco. Eu tô indo aqui na medida do negócio aqui, tá? Então ele tá assim. Quarenta por hora. Eu tô a quarenta por hora. Tô, tô. Olha aqui, é faixa contínua. Não pode ultrapassar. Não pode. Tô analisando tudo aqui também, viu gente? Tem um carro parado. Tem um carro dando... Meu Deus. Tem um carro alerta em cima do trem ali. Jesus. Agora, essa rotatória aqui é o bicho, viu meus amigos? É. Essa rotatória aqui é o trem de doido. E eu vou passar por ela, hein? Se prepara. Não tem isso. Não tem isso. Essa rotatória, eu não sei o que acontece. Todo mundo segura. Essa rotatória é grana. Ana Moscone, ela não se dá bem com rotatóis, eu acho. Ela não se dá bem com rotatóis. Que isso, gente? Olha lá, você tá furando as faixas, ó. Que faixa que eu tô furando, né? Você tá doido? Eita! Olha lá. Olha o botoqueiro, Ana Moscone. Tem nem botoqueiro aqui, não. Para de ser maluco, menino. Nossa, gente. Quero deixar o nervoso, mas eu não fico nervosa, não. Ó. Quem tá nervoso sou eu. É, quem tá passando mal é nós. Agora é o seguinte, vou preparar algum lugar aqui. Vou achar um lugar pra eu estacionar o carro, tá? Entendi. E pra vocês avaliarem também o quê? Estacionamento. Estacionamento, né? A baliza do negócio. Claro. Né? Não é mesmo? Ó, acelerou. É porque essa subidinha aqui, se for devagar, ela não sobe. Nossa, eu me arrependi de vir no meio. Eu me arrependi de vir no meio. Carol tinha falado que ia vir no meio. Eu falei assim, ah, deixa eu me garrair, dá pra lá que eu entro. Que legal aquele cachorro. Falei. Nossa, a gente tá balançando que nem João Bobro no posto. Eu tô pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Minha cabeça tá até doendo. Asfalto de Londrina tá muito legal, parece. Nossa, é porque você não andou lá em Baladares. Então minha filha, cavalo é moto, é tudo na rua. Cavalo é moto. Ai, que legal. Você precisa fazer um teste extra pra andar em Baladares. Gente, ó, eu vou procurar agora um lugar pra eu poder estacionar. E aí a gente volta a gravar, ok? Ó, vou estacionar aqui, hein? Ai, meu Deus. Jesus, gente. Beleza que não é uma coisa mais difícil aqui. Não, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou muito boa de estacionar. Tô vendo. Porque daí o que acontece? Vai arralar a roda. Vai arralar a roda, amiga. Esse é o problema. Vocês estão me deixando nervosa, Wai. É, gente. Calma. É tudo no seu tempo aqui, rapaz. Vamos até a calma, entendeu? Pronto. Agora eu posso ver. Abra a porta pra ver se tá distante ou o pé. Ó. 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 Mostra agora aí. Mostra aí, Tony. Mostra aí agora, Wai. Ó. Ó. Tá bom. Ó. Agora... Agora... Agora você... Agora... Agora eu vou até desligar o carro aqui. Só um momento. Agora é a hora? Agora é a hora da verdade. Porque agora vocês têm que me falar o seguinte. O que vocês acharam? O que vocês acharam do quê? Do contexto todo, tá? De todo o trajeto, médio, tudo o que aconteceu, de tudo. Confesso que eu fiquei um pouco tenso. É pra dar nota? É. Nossa. De 0 a 10. Eu dou uma nota 9,8. Porque eu achei que... Uhuuu. Você foi muito paciente. Gabriel. Um brinco. Pode... Reavaliar. Você vai diminuir. Reavaliar. Você vai diminuir. Você tá um amigo mesmo, hein? Tem que ser 9,2. Porque teve umas horas que você deu umas alavancadas assim. Foi muito legal. É. Umas curvas ali. Mas a gente queria ficar bravinha, não. Nossa, mas o cara pega e fala 9,8. Daqui a pouco, 9,2. Não, Ana. Mas, porra, aquelas... Ele lembrou de alguns momentos. É. Tá, ok. É isso que você tem pra falar. Ok. Virgínia. A minha concepção de você dirigir não é o seguinte. Achei que você mandou bem. Ok? Dirigiu. Não aconteceu nenhum acidente, graças a Deus. Amém, né? Nem peço de acontecer algum acidente. Alguma hora lá que você, tipo... Isso. Entendeu? Foi um pouco muito rápido. Ali poderia ter acontecido alguma coisa. Respeitou a velocidade. Paradas bruscas. Isso aí a gente vai se contar um pontinho. Muitas paradas bruscas. Eu fiquei que nem um boneco de poça aqui atrás. Então, pelo fato também do meu lugar... Ah, mas daí o seu lugar é o seu lugar. É, exatamente. O seu lugar já é uma outra coisa. A nota do meu lugar... Oito. Do meu lugar. Do meu lugar. Nossa. Do meu lugar aqui do meio, eu colaboro com a situação. Eu... Achei que na Moscone... Eu sou mais velha, né? Desculpa, me respeito que eu dirijo há mais tempo. Ó. Então, amiga, eu achei que foi muito rápido. Muito rápido. Aquelas horas assim que você freava brusca, depois... ZUM! Arrancava muito rápido. É. O pezinho não aguenta, né? O pezinho é muito forte. Mas não é de velocidade. É de, tipo assim, acelerar. De quando tipo... É, arrancar. É, não é de acelerar. Quando eu tô parada e... É. Não é de acelerar. É de arrancar. Mas isso, entendi. Entendeu? O carro do B é turbo, né, gente? Sim. A gente tá entendendo essas coisas. Ah, mas ok. Eu gostei das notas. Vocês foram, assim, bem legais. Mas qual foi essa nota? Não deu a nota? É verdade. Não deu a nota, pô. Dá a nota, pô. Dá a nota, pô. Eu acho que eu vou ficar com o oito também. Ah, ok. Fiquei um pouco triste agora. Nossa, eu tô muito bonzinho. Você foi muito bom. Agora eu fiquei um pouco triste. Por isso. Você, aquela hora que o cara não deu seta, você tava atenta. É. Isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante. Porque no trânsito, gente, não adianta você ficar atento só em você. Tem que dirigir... Isso. Tem que dirigir com você pros outros. Tem que ser consciente no trânsito. Exatamente. Mas enfim... Oito, oito. É, não, eu gostei da nota. Eu tô me sentindo na avaliação do Detran. É tipo isso. É quase isso, é quase isso. Muito bom. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de o quê? Deixa um like, né? Deixa muito, muito like nesse vídeo aí. Arrebentando o like. Se inscreve no canal pra chegarmos aos 2 milhões. Eu sei que vocês conseguem. Cheguei. Segue a gente lá no Instapo. Dá aquela moralzinha lá. Segue lá na questão de seguir. Na questão de seguir, a gente vai estar lá, ok? E ó, não esquece também de ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem os vídeos aqui. Sai vídeo de segunda, quarta e sábado, às 7 horas da noite. E deixa nos comentários aqui ideias de vídeos que eu posso estar fazendo com o carro novo. Ok? E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.